E aí, torcida ao Virrubra, virou a chave, agora é a Copa do Nordeste, um adversário tradicional nas últimas edições, nas últimas campeonatos que o Náutico disputou, que é o Sampaio Correa, o próximo adversário do Náutico aí na Copa do Brasil, o Náutico que vem com o reforço, time reforçado aí com a volta do Hereda, do Carlão, do Djavan, Júnior Tavares e Giancarlos, então é reforço de peso, são aí cinco atletas, meio time que está retornando aí para que Hélio dos Anjos escolha o que ele vai colocar em campo. É partida de reabilitação, depois da partida aí contra o Sport, o Náutico tem a chance de se reabilitar na Copa do Nordeste, uma Copa que o Náutico deve buscar sim o seu primeiro título, o Náutico está com um time aí muito forte, a gente não pode dizer o contrário, grande surpresa aí o Cavalho, o Leandro Cavalho que deve seguir como titular, vem fazendo bons jogos, um homem de uma bola parada também que vai ajudar muito o Giancarlos a bater falta e escanteio, fazer revezamento aí nessas cobranças e Hélio fica feliz, fica feliz porque começa agora poder contar com o que ele vê de melhor dentro do grupo dele, é por aí que o Náutico tem que ir, tá aí fazendo esse aprimoramento dele, tá aí escalando o time dele, já fez aí várias experiências, colocou vários prata da casa para a disputa aí do pernambucano, a própria Copa do Nordeste aí no primeiro jogo, mas agora chegou a hora de montar a equipe que vai seguir na competição, que vai para a disputa aí da Copa do Brasil, que vai disputar na Série B e quem sabe ganhar o primeiro título da Copa do Nordeste, né? E as primeiras quatro rodadas, deixa eu pegar aqui, do Náutico na Série B, já estão definidas, né? O Náutico começa com Londrina fora de casa, depois o Bahia aqui em Recife, o Operário também em Recife e o CRB fora de casa, apenas uma viagem longa aí, né? Que é a de Londrina, né? Mas depois pega dois jogos aqui em casa em Recife e fora aqui pertinho contra o CRB, né? O Náutico também pode começar essa Série B dando uma arrancada muito boa, né? Aproveitar e abrir a gordura, a gordura da maneira que foi feita em 2021, né? Mas o foco e a chave agora está para a Copa do Nordeste, né? Boas lembranças que o Náutico tem jogando contra o Sampaio Corrêa, né? Mas tem que buscar o resultado, né? Não pode, não pode dar moleza, não pode ter a sequência aí de derrota, tem que procurar se reabilitar para se classificar bem aí nessa tabela para que possa ir para a próxima fase, né? E depois voltar o foco para o Pernambucano, onde o Náutico está defendendo o bicampeonato. Mas com essa volta aí dessa turma de peso, né? O Hereda, Carlão, Djavan, Júnior Tavares e Giancarlos, com certeza o Náutico vai muito forte contra o Sampaio. Então, buscar a vitória, torcida Alverrubra. curta, compartilha, se inscreve, canal tá crescendo, tamo junto. Tendo um tempinho aí, vai lá no Instagram, HCLK e dá uma curtida. Um abraço a todos, até segunda-feira com o resultado da partida. Um abraço!